Música Oi, AGT! Meu Deus, quanto tempo! Hoje é dia sexta-feira, dia 28 de janeiro Dá pra acreditar, né? Parece que o Natal foi ontem A vida passando rápido demais Por isso que a gente tem que aproveitar, né? Cada dia que a gente tem vida, cada dia que a gente acorda com saúde Pra fazer as coisas que a gente gosta, ficar com quem a gente ama Hoje tá chovendo aqui em Floripa É tão, tão, tão raro um dia assim que acorda A gente acorda, tá nublado, tá friozinho, tá chovendo Tava tão quente, tão quente os últimos dias Tava sempre dando 32, 33 graus, com muito calor mesmo E a Cláudia tá comendo? Tá gostoso isso aí? Tá gostoso essa comida? E... Deixa eu ver E ó, a Jandira tá aqui também Ela tá com muito calor hoje, não tá querendo comer Botei água gelada aqui, elas comeram Aí eu cozinhei Batata doce, chuchu Botei o restinho de macarrão Pra ver se elas comem Mas elas estão com muito calor, né? Minha gatinha Elas foram abandonadas aqui na rua E a gente cuida delas Elas têm um lugar com caminha Cobertor Ganham comida, aguinha todo dia Eu deixo elas ficarem aqui dentro Quando elas querem entrar Elas gostam de ficar De ficar na rua, né? Esses dois malandras E aí Eu vejo essa princesa Olha aqui, olha aqui E as duas já estão gordas Essa aqui é uma boxer Ela é magrela Mas já tá gorda Com uma barrigona As pernas fortes E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, molha mais o chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá com a mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Não lembro o nome agora. E aí meio que eu peguei férias de todas essas coisas que não fossem a obrigação ali do dia a dia do trabalho. Mas é isso. Gravei algumas coisas. Vou tentar ver se elas se encaixam e se eu consigo fazer um vlogzinho pra vocês. A gente foi na dentista, pra fazer manutenção, limpeza anual. Aí a gente aproveitou pra fazer aquela plaquinha também pra dormir. Porque eu já tinha feito tomografia, no cu com axila que eu tinha ido pra fazer uma cirurgia. Ele me mostrou que eu já tenho desgaste aqui na minha articulação e por causa do mundo eu também aperto um pouco os dentes. Era indicado que eu já começasse a usar essa placa pra evitar que essas dores aumentem, né? Com o passar dos anos, que ele tem muito forte, se precisa de cirurgia, enfim. E o Dani tem bruxismo, então ele também já tava pra fazer essa placa e a gente resolveu fazer agora. Aí como foi feito o molde, eu já aproveitei pra fazer a de clareamento também. Então eu fiz duas plaquinhas, aquele clareamento que a gente faz em casa mesmo com gel. E a dentista anda bem amarela, na verdade sempre foi amarela. Mas agora, enfim, acho que tá mais. Aí só o que eu falei, vocês vão ficar reparando, né? Tá. E acho que é isso. E atualizações, tô pintando algumas coisas na casa, pintando os móveis brancos, passando uma camada de tinta pra dar uma renovada nele, sabe? Eu gosto bastante de fazer isso, adoro pintar, acho que relaxa a cabeça. Fico lá. Minha cabeça, ó. Estamos no estacionamento do, na frente do estádio, devem pegar uma cervejinha. E aqui é a ressacola, também conhecida como ressacada. Tem até um tipo batido ali. Tem até um tipo batido. Primeiro carro do Dan. Hoje tem final da Copa Santa Catarina. Não, Recopa. Recopa Santa Catarina. Recopa Catarinense. Recopa Catarinense. Figueira Havaí. Aí tá aí, ó. Tem um espetinho ali. Aí pra quem não sabe o clima do estádio, né? A gente tá na torcida visitante aqui. Mas é Figueira Havaí. E agora tá chegando o ônibus do Figueira. Figueira tá mal, tá na Série C. Tá uma tristeza. Mas a torcida não desacredita, ó. Aqui atrás, aqui, ó. É o ônibus do Figueira que tá chegando. O pessoal tá incentivando, apoiando, fazendo o que tem que ser feito, né? Foda. Mas tamo aí. Foda. Vamos ver se é possível filmar aí. Foda. 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 Vem ser esse campeonato. Tua bandeira quer o que é tremo lá. E com o presidente sempre a triunfar. É tua força, forte o meu maluqueu. É o Figueirense adorado. Meu patrimônio é o mundo de riqueza. Com o presidente, o valor do que tem. Tens a torcida, mas que é o nosso campeão. Ninguém explica, é a paz devida. O cara chegou a ter sido organizado no Figueirão. É, não é time grande, jurídico, mas tem torcida. Tá uma loucura. E uma quantidade de ônibus. Vem uns 12 ônibus. Agora nós já entramos no estágio. Vem na desbancada do Figueira. O meu irmão tá bravo, porque ele é fanático do Figueirense. Eu tô com a camisa que é do Centenário do Figueira, que é esse ano. No estágio do Avaí é esse aí, ó. Aqui é a parte de camarote. E aqui é a desbancada. E aquela parte lá de trás também. Então, faltam uns 5, 10 minutos pro time entrar em campo. Eles apagaram a luz agora e colocaram um DJ tocar. E tão provocando o time do Figueira que tá na Série C. Eu tô cheio de... Sei lá o que assim, que vocês tão vendo lá. É um monte de letrinha de número C. Mas tá alineado. Não tá pegando. Esse aqui é o sofrimento pra cobrar uma cerveja. Beconha, beconha, beconha. Eles moram pegando Covid do demônio. Suando com o porco. Sem cartão, sem nada. Pra cobrar uma cerveja. Chega, beconha, beconha, beconha. Beconha, 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 beconha. Olha o que eu tô fazendo de janta. Uma carne de panela. Olha esse molho como que tá. Eu fiz carne de panela com... Com funghi. Coloquei uns pedacinho de funghi, ó. Esse aqui é funghi dentro. Olha a corzinha que tá esse aqui. E aqui do lado, aquele macarrão Dona Benta. Aqueles macarrão caseiros, sabe? Bah! Isso aqui vai ficar uma delícia. Então é isso. Simbora trabalhar nesse gestão. E aí eu volto com mais coisas pra vocês. Se não, muito obrigado por se inscreverem aqui no canal. Por deixarem o joinha. Por assistirem os vídeos. Principalmente quem assiste até o final. Isso é muito importante pra gente. E tem muito conteúdo novo por aí. Fiquem ligados. De verdade. Faz valer a pena acompanhar esse canal. Então é isso. Beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.